Oi! Liberação Tima! Que isso? Eu não acredito, é errado que isso! É quando eu gosto de verdade mesmo! Estão relaxando em casa da bebida! Salve, salve família! Estamos aqui hoje no Tatuapé, uma ótima tarde. Hoje eu vou estar mostrando um pouco pra vocês do reparo das peças aqui. Hoje eu vou fazer uma miofacial, uma massagem. Vocês sabem que, no caso, quem me ajuda é o Luiz, meu fisioterapeuta, mas também o Marcelo, pai do Japa, vem me ajudando bastante. É um cara que já tem mais de 10 anos de experiência. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês a clínica que eu venho sempre, que é do meu amigo Dr. Gilson. E olha ali, o Marcelo acabou de chegar pra uma... Ele vai e trouxe a maca e tudo mais. E eu acho que não dá nem pra ver, né? Tem a coluninha, mas ele tá chegando. Eu vou ali até ajudar ele a pegar as coisas. Mas vai ser bom. Ontem eu fiz uma gravação pra adaptogen muito legal. A gente fez um jogo de basquete. Aí fizemos um time, eu, o Carlão e o Pantera. Foi resenha, foi muito legal. Só que quando eu tava lá jogando, eu senti uma contratura na panturrilha. Fiquei meio mancando. Hoje é o segundo ou terceiro dia depois disso. Eu já tô andando melhor, mas também vou pedir pro Marcelo dar uma revisada. E o Japa também tem lá. Olha lá. Veio a família inteira. Que legal. Olha lá eles indo. Olha o tamanho da maca. Então é isso aí. Vou ajudar eles lá e a gente já sobe lá na clínica. E vocês vão ver o trabalhinho de mobilidade articular que a gente vai fazer hoje. E bom galera, eu aqui na cadeirinha. Tô aguardando o Marcelo arrumar tudo ali na sala dele. Eu queria corrigir uma coisa que eu falei. Eu falei mobilidade articular. Na verdade hoje a gente vai fazer a mobilidade de escápulas. Hoje eu provavelmente eu farei um treino aí com o Fernandinho e com o Carlos André. Será treino de costas. Então nada melhor do que agregar jamais nessa região aí pra trazer a mobilidade e a consciência corporal pra um treino melhor. Então galera, estamos aqui na sala do Marcelo. Faremos atendimento. O Marcelo já tava conversando comigo que ele quer fazer uma pré-avaliação. Como disse, a gente vai dar mais ênfase aí no escapular. Mas se tem algo errado no escapular. Pode ser algo que vem do pé ou do quadril. Então o Marcelo já achou melhor fazer dessa maneira. Eu também acho. Então vocês vão conferir algumas avaliações dele aí. E vamos lá. E aí pessoal, estamos aqui hoje com um gorila né. Dando essa força pra mim. E vamos fazer um teste nele pra ver se ele tá com algum encurtamento. No ilipsoas, reto femoral ou na banda tibial né. Porque às vezes afeta tipo até a patela. Às vezes a pessoa tá com dor no joelho. Às vezes é porque a banda tibial está encurtada né. Pode dar bursite também. E afetar também a lombar né. Mas é o que é interessante que você fala Marcelo. Porque assim, se a gente for ver. Tudo do corpo começa pelo pé. Às vezes a gente quer corrigir alguma coisa que tá lá em cima. No ombro, no trapézio. Mas o que às vezes tá causando um problema é sistêmico né. Vem lá de baixo. Uma coisa começa a machucar. É isso mesmo que ele tá falando. Porque o pé é uma articulação. É tipo como estabilizador. O tornozelo é movimento. E aí vai. E também tem o quadril né. Que é muito importante. Dependendo. Eu sou uma pessoa que eu já venho corrigindo isso. Mas eu sempre percebo que se eu tô muito nervoso. Até ansioso. Meu quadril começa a virar assim um pouco. Sim. Sempre acaba virando. Às vezes na hora do treino. Quando você vai agachar. Se você virar o quadril. Você vai acabar forçando muito o joelho né. Sim. O quadril é o coração de vocês né. É. Porque se faltar mobilidade no quadril. Afeta várias outras coisas. Tipo a lombar vai ser prejudicada. Porque a lombar é a estabilidade. Se você não tem mobilidade no quadril. Então não vai afetar o que? A lombar. E aí cadê né. Aí depois vem na cervical. Sim. O ponto de equilíbrio da pessoa. Se a gente for ver até pela arte marcial. É aqui certo. Sim. Então é realmente onde a gente tem que bater mais. Mas vamos lá fazer esses exercícios. E vamos passar para vocês também fazerem e ficarem melhor. Pressionar bem. As costas aqui. O lombar. O lombar. Segurar bem aqui. Pressionar bem a lombar. E essa perna você relaxa. Entendeu? Esse movimento. Essa posição. Aí depois a gente vai fazer o do outro lado. Tá bom? Aqui você está verificando o que com esse movimento. Então aqui eu vou ver se tem um encurtamento no hílio. Pode ser em pessoas. Reto femoral. Aqui dá uma olhada aqui ó. Essa perna tem que gritar mais que a cara. Porque como está encurtado. Então ele puxa a perna. E essa perna tem que estar a 90 graus. Quer dizer que o femoral ou o ilipsor está encurtado. Apertei bastante assim. Então, o que que a gente tem que fazer a tensão aqui? Apertei bastante assim. Então o que que a gente tem que fazer a tensão aqui? A primeira coisa. É a liberação miofacial. Entendeu? A gente entra com liberação miofacial. Depois tem um alongamento. Depois tem um exercício para fortalecer essa musculatura. Entendeu? Legal. Assim mesmo. Então como a gente fez aquele teste ali. E a gente viu que está encurtado né. O reto femoral. Pode estar o psus também. Está um pouquinho só né. Encurtado aqui a bone litibial. Mas então vamos trabalhar aqui no reto femoral. Para ver se dá uma melhorada no encurtamento. Qual a importância do ilipsor na sua opinião? Ilipsor? É um músculo que a gente. Que muitas pessoas que normalmente são iniciantes. Ou até intermediárias não sabem a importância desse músculo né. O que que acontece com o ilipsoas? O ilipsoas é um estabilizador. Todo músculo estabilizador são músculos tônicos. Certo. Entendeu? Então a diferença dos músculos tônicos com fásicos é isso. Músculos fásicos por exemplo. O bíceps é um músculo que você consegue contrair e sentir ele normalmente. Sim. E o estabilizador já é um jeito de trabalhar diferente. Nem o corpo por exemplo né. Isso. Porque igual o manguito. Você sente e vê ele contrair? Não. Não. É diferente né. Trabalha bem. Ele é profundo né. Sim. É uma coisa ilipsosa. Porque o estabilizador é um músculo resistência. Sim. Não é de força. Igual bíceps, quadríceps. Sim. Você entende? Dorsal. Então para os exercícios livres como terra e agachamento. Se o cara não tiver curu pessoas boas vai atrapalhar na performance dele. Estabilizadores né. Entendeu? Ninguém se preocupa com estabilizadores. Mas tem que ter estabilidade e mobilidade. Sim. Com certeza. Isso é muito importante. Entendeu? Então é isso que a gente tem que estar sempre priorizando. O Itamengo. Aconteceu alguma coisa? Eu treinei perna. Você quer falar alguma coisa? Eu treinei perna com o Bruno não cara. Eu pensei que ele estava me gasgando ali. Queria falar alguma coisa. Não entendi. Não. Ainda é suportável. Suportável. Mas tá foda. Tá sensível a perna. Tá queimando ainda. Tá sensível né. Eu vou estudar. Dá uma estimulada. Pode fazer normal Marcelo. Porque como você treinou né. Não precisa ter dano não. Se tiver aqui. Tá sensível né. Aqui nas primeiras encostadas né. Agora já tá fazendo. Já tá dando uma. E é muito importante né. Você fazer a liberação miofacial. É. Que ela evita a lesão. Entendeu? Eu vejo assim. Toda vez que eu faço uma miofacial. Num lugar que é ponto fraco. Quando eu vou treinar. Depois da miofacial. Eu sinto muito mais consciência. No músculo. Porque ele. Você libera as funções dela né. Recupera as funções. Então é por isso que eu te falo. É. Jamais coloque carga em cima. De uma disfunção musculosquelétrica né. Com certeza. Com certeza. Eu também acredito. Tudo que é ponto fraco nosso. A gente tem que trabalhar com mais consciência. Do que peso. Sim. Aí depois que você dominou o movimento. Aí é outra coisa. Aí dá pra começar. A brincar já. Com uma carga maior. Tá que parha. Tá gostando né. Ele tenta disfarçar. A quinta doença. Ele desfarça. Não é que eu desfarça. Vou ficar. Vou ficar chorando aqui cara. Nossa. Que isso. Tá dando aquele riso. Que isso. Quando dói de verdade mesmo. O bagulho dá vontade da risada. Nossa. Que isso. Que isso. Que isso. Ele. A gente tá dando pleina. A gente tá dando pecado aqui. Pra você ficar rindo né. Isso porque você ainda faz alongamento, né, Gourinho? Você vê que às vezes tem aquele acesso na miofascial, não faça, entendeu? Mas é muito bom você fazer alongamento também. Os organizadores são os mais difíceis de trabalhar, né? São músculos bem profundos. Tem que ter uma sutileza, né, pra trabalhar eles. É, ainda mais o que envolve, né, essa região de cintura. Você sabe que, tipo, o reto abdominal, o oblíquo, o mais a diferença do reto abdominal, do oblíquo, pelo transverso, é isso. O transverso, ele é o estabilizador. Você entendeu? Então, pra você acionar o transverso abdominal, é um ou outro trabalho diferenciado. É, através de giros, né, dá pra pegar o transverso. É que nem fazia antigamente, com um pedaço de madeira assim, girava. Ou também o vácuo, né, pega bastante, traz o transverso, trabalha bastante. Eu quero ver quando ele meter o cotovelo na sua pontuaia. Por que que não vai ter? Não, você é louco, não dá nem pra encostar, velho. Mas pra liberar não sei o que parte, ou não? Você passar o dedinho assim, olha que já tá. Meu Deus! Nossa! Tá risada porque dói demais, velho. Tipo, caralho, velho. Nossa! Mas vai dar um pump, os cortes aprofundam mais. Vai aparecer bem. Tem que sair desse jeito, cara. É. Esse corte vai aparecer bem, porque... Esse dedo aí tá foda. Nossa! 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 Tudo bem. Nossa! 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 Caralho, velho. Tudo bem. Nossa! Nossa! Que louco, filha. Nossa! Tô suando já. Tá uma alongada aqui, né? É, você consegue puxar bastante minha perna assim. Você não faz força, né? Como se fosse uma alavanca. Tá de boa? Tá de boa? Tá muito tranquilo. Se você quiser, mas tudo boa. Aí você consegue alongar bem meu quadríceps. É branco. Tá meu quadril. Isso aqui é uma coisa que eu procuro fazer, sabe? Eu que gosto de ficar fazendo essas manobras tipo com... Sabe que o glúteo médio também é um desvilão, né? É. Acurtamento do glúteo médio, do glúteo... É. Máximo. Afeta a dor na lombar. Porque ele que puxa a banda do tibial também. Entendeu, né? É uma coisa... Quando se sente dor num lugar, nem sempre é num lugar. Geralmente é longe dele. É. Porque como a gente tava falando, é algo que pode se tornar sistêmico, né? Meu Deus. O que você sente mais nessa parte? É. É, 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 é. É não. Essa aqui não, né? Só mais aqui, né? Não, a de fora não. Aqui é tipo do dedinho, tá tranquilo. É a parte interna mesmo. Aqui é. É entre o gastroquineno e aquela junção com o solear, assim, ó. Aí parece que minha pantuíra, ela apertou muito e não voltou. Parece que ela tá com uma fita presa, assim, sabe? Uma banda, sei lá. Oh, isso, senhor. Eu não consigo nem falar a história. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. É. É, na direita. O que aconteceu? Meu Deus do céu. O Greg tá delirando, hein, cara, Marcelo. Tá loucão de... Tá loucão de... De massagem. Ai, meu Deus. Loucão de liberação. Não, meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu. É, meu Deus do céu. Então, burilo, aqui agora eu vou tentar mexer na sua escapula, vou tentar liberar ela. Tentar fazer o movimento que ela tem que fazer, é o acostumado fazer, que é fazer esse tipo de rotação. Tá bom? Tá bom? Essa ferramenta não, mas não tinha muito. É o que? De madeira? De madeira. Olha, legal, hein? Eu andei deixando ela, né, pra... Deixar uma tadinha. Tá legal. Isso daqui é quase um... Um puxador de escapula, né? Sempre trabalhada, né? Então, tem que estar sempre liberada, pra poder fazer a função dela, pra não sobrecarregar a dorsal, a cervical, a granumeral, né, o ombro. Então, a gente tem que estar sentado de olho nela. E liberando. Toma de louco. O cara sente. É, aqui chega doer, mas... Né? As pernas tava doer mais. Fazendo uma risa, né? É, não, aqui é gostoso ainda, tipo, nossa, tô de boa, tô no escap. Agora, nas pernas, na pantuilha. Sabe, né? A inserção do tríceps vem geralmente aqui nessa parte do escap. É. E aí que as costas abrem mais, né? Que dá aquela impressão nas costas que saem mais, bem nessa inserção. Ai, que louco. Então, tá sempre liberando essa região, né? Que é onde vocês usam bastante, né? É, hoje eu vou usar bastante também. Tá tão relaxando que o cara tá dormindo, né? Italian. É. O Tony Ramos? Tony Ramos? Não, 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 não... Isso que eu vou falar, o gorila, pra ele bater peso é só depilar. Não precisa secar. É mesmo? Já tô cultivando esses pelos há seis meses. Só depilar que bate peso. Assim que ele depilha, ele fala que deu uma secada, marcou mais. Agora que é a liberação retal? Primeiro vamos amaciar a carne. A liberação retal é com essa madeira, para facilitar o processo. Ele já lixou ela, deixou ela lisinha. Com o dedo não dá, não chega no ponto, no nó. Escápula alada que fala, porque o peitoral menor está encurtado e faz a escápula inclinar para frente. Isso é um sinal da peitoral menor encurtada. É muito chique, atendimento a quatro mãos. Por mais duas atrás aqui, para dar uma liberada atrás. Você não quer ficar rasgada atrás? O Java faz a... Qual é o sobrenome da sua família? É Sira Rata. Então é Combo Sira Rata. Combo Sira Rata. Dois na frente e o atrás. Vai lá já. Liberação Sina. Tomar seu cu. Tô chorando de alívio, só de forma. Mas chá é domingo. Depois eu faço. Ótimo. Agora o japa vai finalizar, se só... O Caio, agora é bem que tem parte do que você fez no mundo. Isso aí, nossa. Fiz um cardio. Tá com cardio que ele dormiu, né? Tá, é. É, tava relaxando. Nas costas de boa, quando tava na minha perna, não tava tão de boa, não. Como vocês puderam ver aí, o Marcelo trabalhou tanto o meu quadril, depois ele veio trabalhando todas as costas, veio trabalhando também a musculatura do meu pescoço e até a inserção do tríceps, que é muito importante aí pro trabalho de costas, a gente sabe muito bem. Agora ele vai passar três movimentos aí pra trazer mobilidade articular. Vocês que tão pedindo, então, segue aí. Legal, galerinha. Vamos passar aí três movimentos de mobilidade do nosso escapular. O primeiro exercício, quem vai demonstrar é o japa. Aqui, japa. Tentar. Será que ele consegue? Será que ele vai conseguir? Passar assim pra trás? Será? Coloque aí. Antes de vocês verem, coloque aí. Ó, ó, ó. Vai, 12 anos de curso, me respeita. Caralho. Fica de lado assim pra galera ver o movimento. Aqui você pode também tá agregando com elástico. Caso, mas aqui o cabo de vassoura todo mundo tem. Só que tem gente que já fica com uma largura cada vez maior, o japa ainda tem muita mobilidade, consegue, mas tem gente que não vai conseguir. Então, o elástico vai poder ajudar bastante nesse movimento. Ou uma toalha. Uma toalha também. Pode agregar bastante. E esse movimento serve muito pra você conseguir colocar a escapular no eixo certo. Então, quando você for fazer exercício de costas ou exercício de posterior de ombro, é um exercício que é bom você tá fazendo antes aí pra gerar consciência e evitar lesão também. Agora, o segundo movimento, o Marcelo vai demonstrar pra gente. Na verdade, eu vou ser a combaia, mas você fala pra gente qual que é a ciência desse movimento. Aqui, é pra tipo fazer a rotação da escapa. Pra fora. Então, jogando o braço pra dentro. Legal. É um meio de tá... Eu, por exemplo, tenho um problema que eu sempre abro meu cotovelo, creio que é por causa do meu peito. E eu percebo que pra realmente você pegar as costas, você tem que jogar o cotovelo pra dentro. Se trata de cotovelada. Então, esse movimento, ele vai trazer meu cotovelo pra dentro e ensinando que eu tenho que fazer isso quando eu for fazer uma puxada, né? Com cuidado já. Como é que é? É só você segurar assim no cabo do vassoura. Ou você pega assim o cabo, aí só gira ele pra cá. Ele vai ficar paralelo ao seu braço aqui. A cana. E você só pega e força aqui. Eu tinha feito, até meio que esqueci desse movimento, mas ele é muito bom. Olha. Muito bom. Pra escápula. Nossa, libera demais o ombro também. E você não faz força em uma alavanca, né? Uma alavanca, sim. Então, aqui eu não estou fazendo muita força, mas eu estou conseguindo chegar numa amplitude do meu braço, do meu ombro que eu não conseguiria. O ideal é você estabilizar, né? Tentar puxar a respiração. Ficar bem confortável, né? Bem relaxado. Enche o pulmão de ar, solta. Bem relaxado. Não precisa ser aquela coisa bem... É bom. Cuidado, gente, pra não machucar, porque... Torce o braço. Isso aqui é uma... Americana, é uma chave, né? Acho que é por isso que eu peguei mobilidade. Desde criança, os caras encaixavam os negócios e eu ia, 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 ia. Eu peguei mobilidade. Já foi na mobilidade forçada. Esse aqui eu tenho mais dificuldade com esse braço, mas, nossa, tá... Então, treina sempre mais o braço que tem mais dificuldade pra igualar. A gente sempre vai ter um lado mais duro, um lado mais... E lembrando que não pode fazer os alongamentos forçados quando tiver nódulo ou ponto gatilho. Por exemplo, posterior de coxa tá com caroço, você quer alongar, é capaz de você estirar, você estourar ele. Aí, no caso, é melhor fazer uma liberação, né? É, do que faz uma massagem pra amolecer aquele local, água quente, pra poder alongar, senão você vai acabar se machucando. Por isso que é a primeira providência que tem que fazer quando você encontra uma disfunção, né? Aí você tem que entrar com a biofacial, primeiro... Primeiro massagem, depois recuperação, alongamento, depois tá apto pro treino. É, lembrando que a mobilidade, ela serve pra você não se lesionar, né? Se você tá lesionado, você vai ter que trabalhar outro recurso, que é o caso da massagem, né? Pra conseguir liberar isso primeiro, pra depois voltar a trabalhar a mobilidade. E agora, o terceiro movimento, bem escapular. Um dos movimentos que eu já... que eu utilizo bastante, utilizei bastante pra melhorar a minha escápula. Uma galera pergunta pra mim como é que eu desenvolvi tanto minhas costas em questão de largura. Nunca foi um ponto forte meu ainda, eu acho que não é. Mas eu consegui desenvolver ele boa parte com esse exercício aqui. Vamos lá. Ficar no 4 apoio, né, Marcelo? Sim. Pro escapular, eu só no movimento aqui, né? Mas eu posso também agregar a lombar, né? É. Aí você tenta encostar o queixo lá. É isso aí. Como se fosse um gato mesmo. Agora, só na hora que você contrai pra baixo. Faz pra baixo. Pra baixo. Como se fosse um gato. É isso aí. Aí quando ele tá pra cima, você entra na bundinha também. Sim, sim. Aqui eu uso mais... Aqui eu tô liberando mais... Como se fosse um gato. É, mas minha lombar, né, no caso. Sim. Minha lombar tá trazendo mais mobilidade, mas... Mas você estufa aqui, tá vendo? Quer ver, ó? Dá uma ampliada nela, tá vendo? Ajuda a dar uma ampliada nesse caso. Muito bom. É, pode estar fazendo dessa maneira ou totalmente fixo também, né? Como se fosse uma flexão, só que sem mover os braços, né? É um ótimo movimento que qualquer um consegue fazer em casa. E esse é um movimento que vocês usam muito pra puxar na encosta. É. Todo mundo puxa pelo braço. Geralmente o primeiro movimento é escápula. É. Tanto aqui em cima, né? Escápula primeiro, o pessoal vem tudo no braço. Mas é isso aí que a gente quer trazer. Essa consciência pra galera. Por quê? É o que eu falo pra todo mundo. Às vezes o cara, ele se foca tanto no movimento em pegar peso, só que ele tá querendo correr antes de aprender a andar. E isso aqui é aprender a andar. No caso, engatinhar, né? Se você não souber esses movimentos básicos, não tomar noção dessa consciência do seu corpo, você nunca vai conseguir desenvolver realmente os músculos que você quer. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Gostaria de agradecer ao Japa por ter comparecido. Opa, eu que agradeço. É isso aí, galera. Tamo aí. É nóis. Agradeço muito, Marcelo. Me ajudou bastante. Já tô com a escápula pronta pro treino aí. E quem quiser, o contato do Marcelo, quiser agendar alguma coisa com ele, aí eu vou deixar o Insta dele aqui, o contato dele também eu vou deixar na descrição. E só pra vocês saberem, ele atende aqui no Tatuapé. Qual que é o endereço aqui? É Rua Nestor de Barros 116. Então cola aí, Rua Nestor de Barros 116. Tatuapé, galera, região. Só chamar que é nóis. Isso aí. Vai ser bem atendido. A clínica se chama Kizek. Gostaria de agradecer o Dr. Gilson também aqui pelo espaço. E se vocês querem mais conteúdos aí relacionados à fisioterapia ou mobilidade, qualquer coisa do tipo, peçam por favor. E é nóis, galera. Se inscreve no canal pra fazer o canal crescer. Com certeza. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.